Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Senhor de Deus, que o Senhor é com vós, e a glória é com vós, e a glória é com vós. Podem sentar-se. Um breve aviso, qualquer que seja o resultado das eleições de hoje, é preciso evitar o pecado, e consequentemente com isso, piorar todas as coisas. Evitar o pecado então, deixando-se levar pela ira, ou deixando-se levar pela euforia, que também muitas vezes nos faz perder a razão, proferir grosserias, xingamentos, e assim por diante. Não pecar então pela ira, ou pela euforia, não pecar tampouco pelo desânimo, ou por uma esperança meramente humana. Qualquer que seja o resultado, e por qualquer motivo que haja esse resultado, devemos tirar proveito para o bem de nossa alma, para a nossa santificação, consequentemente, e em primeiro lugar para a glória de Deus, e também para nossas famílias e a nossa pátria. Tudo coopera para o bem daquele que quer servir a Deus, nos diz o próprio Deus. Portanto, não pequemos, qualquer que seja o resultado dessas eleições. Dá-lhe, Senhor, ao vosso povo evitar o contágio diabólico e seguir a vós tão somente com mente pura. É a curta e bela oração da coleta de hoje. Logo então, após o glória, essa oração da coleta da missa, que resume todo o espírito da santa missa, que coleta, que reúne as intenções da igreja, por assim dizer, para apresentá-las diante de Deus. O contágio diabólico, caros católicos, não é apenas o mal ou a tentação que vem do demônio ou dos demônios e da atuação direta deles. Podemos alargar um pouco mais esse entendimento de contágio diabólico, como fazemos para o discernimento dos espíritos entre o Espírito de Deus e o Espírito diabólico. No Espírito diabólico está não somente o demônio propriamente, mas também aqueles que são como que os instrumentos do demônio. Os instrumentos diabólicos, o mundo, entendido claro em oposição a nosso Senhor Jesus Cristo, a carne e mesmo o Espírito meramente humano, que podemos chamar de Espírito humano simplesmente. Esse contágio pode vir, claro, do demônio, com tentações repentinas, sem causa, ou tentações muito persistentes, apesar de utilizarmos as armas adequadas. E se então o demônio tenta nos contagiar assim, levando-nos ao pecado, devemos resistir com os meios dados por nosso Senhor Jesus Cristo, nos 40 dias de jejum depois com as tentações que Ele mesmo permitiu que o demônio lhe fizesse, rezando, fazendo penitência, adorando a Deus tão somente com o conhecimento da verdade, o conhecimento da doutrina católica. Esse contágio pode vir também pelo mundo, nos fazendo então reduzir a vida, a nossa vida, a uma vida meramente aqui na Terra, colocando a nossa felicidade nos bens materiais dos mais variados tipos, que seja o bem da saúde, que seja a boa convivência simplesmente com os outros, o que seja mais propriamente também nas riquezas. Esse espírito do mundo que nos leva então, às vezes, a ter uma sutil mentalidade mudana, não nos conduzindo logo a um pecado mortal, mas nos fazendo viver sem reflexão mais profunda, baseada na nossa fé. fazendo-nos viver como que sem vida real em nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse uma vida vegetativa na graça, sem vigor efetivo. Esse contágio diabólico pode vir diretamente do demônio do mundo, pode vir também pela carne, pelos prazeres desordenados, sejam diretamente contra a castidade, ou então pela gula, ou pela falta de sobriedade nas bebidas, ou simplesmente nas diversões indevidas ou exageradas. E temos ainda esse contágio diabólico pelo espírito humano, que nos faz viver, como já mencionamos um pouco, sem espírito verdadeiramente natural. E assim vamos levando a nossa vida em certo piloto automático, sem remeter, sem ordenar tudo a Deus, como devemos fazer e veremos em seguida. Esse espírito humano, então, que nos faz tender, que nos faz viver sem tender cada vez mais a Deus, resolvendo nossas coisinhas do dia a dia, mas simplesmente com o espírito humano, com o espírito natural. Resolver as nossas coisinhas do dia a dia não é problema, e é mesmo aí que nos santificamos preferencialmente. Resolvendo as nossas pequenas coisas na nossa vida, sem muito destaque. é vivendo o bem essa nossa vida e resolvendo as nossas coisinhas com o espírito sobrenatural que nos santificamos. Esse contágio diabólico pode vir, então, para os católicos de várias fontes, como as mais variadas doenças podem se espalhar e contagiar as pessoas dos mais variados modos. Esse contágio diabólico que tentava até mesmo contagiar nosso Senhor Jesus Cristo, vemos a atuação constante, diligente dos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, procurando tentá-lo, procurando pegá-lo em alguma contradição nas suas próprias palavras ou em oposição à Sagrada Escritura. E, às vezes, de maneira sutil, como vemos no Evangelho de hoje. Nós devemos, então, responder a essa tentativa de contágio diabólico com a pureza de mente, com a pureza de alma, como nos é dito na própria oração. É puro aquilo que não tem mistura. A própria santidade pode ser definida como pureza ou como separação de tudo que é pecado, de tudo que é desordenado. A pureza de mente, portanto, de que fala a oração da coleta de hoje é não misturar nada em nossa alma com Deus. não deve haver outra coisa na nossa alma a não ser Deus. Não devemos ter outra finalidade na nossa vida em cada uma das nossas ações a não ser Deus. Não devemos ter outra razão em qualquer aspecto da nossa vida que não seja Deus. E tudo mais por Deus, em Deus sempre. Como dissemos, caros católicos, não devemos levar a nossa vida no piloto automático porque aí desperdiçamos muitas ocasiões para crescer na graça, crescer nas virtudes. Deixamos muitas ocasiões passar de merecer os méritos, de merecer uma maior glória no céu e maiores graças aqui na terra. devemos então levar uma vida pura querendo fazer tudo realmente por Deus e lembrando isso ao longo do nosso dia. Como já dissemos e repetimos e estamos insistindo ao longo desses últimos meses, é preciso renovar ao longo do dia essa intenção de fazer as coisas por Deus e por Deus tão somente. Não se trata de a cada ação nossa explicitamente remeter a Deus o que seria impossível para a nossa natureza humana. Não seria razoável, por exemplo, entrando no carro eu pensava vou entrar no carro e vou usar então meu pé direito e oferecer isso a Deus. Isso é impossível, mas que renovemos ao longo do dia algumas vezes essa intenção de fazer realmente as coisas por Deus e pouco a pouco isso vai dominando efetivamente a nossa vida com o nosso esforço auxiliado pela graça. Não vivamos portanto uma vida no piloto automático. Ao contrário devemos ver a ação de Deus em todas as coisas sempre tender a Ele sem mistura de amores. Só amor a Deus e todos os outros submetidos ao amor a Deus. E esse contágio do demônio evidentemente é sobretudo na inteligência contra a fé e a razão. Devemos então reforçar a nossa fidelidade completa total aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos são transmitidos constantemente pela Santa Igreja. Devemos também ficar atentos ao nosso bom uso da razão que nos permite conhecer muitas verdades e utilizar das criaturas para o bem e para a glória de Deus. Esse contágio também tenta muitas vezes atingir a nossa esperança fazendo-nos colocar a esperança onde ela não se encontra que seja no dinheiro na saúde na política ou numa vida mundanamente pacífica e assim dessa falsa esperança somos levados ao desespero. Esse contágio também tenta se realizar na caridade nos levando a fazer as coisas por amor a nós ou simplesmente por temor do próximo e não por amor a Deus como devemos procurar fazer. Devemos então caros católicos procurar ativamente essa pureza de mente e viver ativamente uma vida católica que não seja no piloto automático para podermos progredir na vida espiritual mais rapidamente. Perdemos muitas ocasiões porque vamos vivendo sem maior reflexão sem renovar esse oferecimento de todas as nossas ações pensamentos palavras de toda a nossa vida a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo do Evangelho de hoje nos prova a sua divindade. É uma das passagens claras em que Nosso Senhor afirma a sua divindade e claro provando ao longo de todo o Evangelho com os milagres e profecias que realizou. Nosso Senhor menciona como Davi chama o Messias que é seu filho de Senhor e chama o Senhor do mesmo modo que chama Deus de Senhor. Portanto Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus é o caminho a verdade e a vida como Ele mesmo diz. Não nos apoiemos caros católicos em outras coisas não nos apoiemos nas criaturas nos homens nem nós mesmos mas em Deus tão somente com essa pureza de mente. Nos apoiemos em Deus em particular praticando três virtudes de que nos fala São Paulo na epístola de hoje a humildade contra o orgulho um dos grandes meios de contágio do demônio do mundo do espírito humano da carne é o orgulho temos portanto humildade nas provações nas humilhações e conhecendo que cada sofrimento que temos cada fracasso cada insucesso cada humilhação é mais do que justo pelos nossos pecados nós mereceríamos muito mais do que isso devemos então ter humildade para aceitar todas as circunstâncias da vida com humildade aceitando tudo isso porque sabemos que Deus governa perfeitamente todas as coisas para o bem da nossa alma a mansidão em seguida contra a ira ou a apatia por outro lado a mansidão que é a reação devida diante das mais variadas circunstâncias da vida não devemos nos deixar levar pelas paixões quaisquer que sejam elas mas pela nossa razão iluminada pela fé e movida pela caridade e com nossas paixões nossas emoções e sentimentos auxiliando a prática das virtudes da fé e da caridade a humildade a mansidão e em seguida a paciência contra a murmuração contra a maledicência e tantos outros pecados contra a inconstância contra o desânimo é também um grande vetor do contágio diabólico a falta de paciência o orgulho a ira a apatia a murmuração a maledicência a inconstância o desânimo que vão tirando a força da nossa alma caros católicos como nos diz ainda São Paulo na epístola de hoje um só senhor uma só fé um só batismo um só Deus um só pai de todos e podemos acrescentar sem medo uma só igreja um só caminho uma só doutrina uma só solução nosso senhor Jesus Cristo peçamos então nessa missa a Deus para que evitemos o contágio diabólico nas suas mais variadas vertentes para que possamos segui-los com mente pura amando a ele tão somente em nome do pai e do filho e do espírito santo amém amando a ele e do espírito santo